A Alemanha sediou os Jogos Olímpicos de 1972 na cidade de Munique, onde foi construída a Vila Olímpica. A vila está inserida em um imenso parque, onde são a maioria das instalações esportivas e os lugares que hoje são utilizados para lazer. Concebida para abrigar quase 6 mil pessoas entre atletas e delegações, as residências são hoje habitadas pela população. As casas são de um tamanho bem reduzido, de 18 metros quadrados, e são bem próximas umas das outras, formando uma pequena vila. O concreto armado cinza original foi sendo substituído por grafites, cores e desenhos vibrantes. Cada morador mostra um pouco da sua cultura, seu país de origem, seus gostos, enfim, também é uma forma de personalizar um conjunto que antes era homogêneo e que hoje é uma galeria a céu aberto. E também é um bom lugar para se encontrar com os vizinhos e conviver. Além das casas, a vila também é formada por prédios residenciais e que no térreo tem opções de alimentação, comércio, serviços e demais instalações como escolas, com térreos sempre bem vivos. Funciona como uma pequena cidade ou como um centro de bairro. É preciso destacar que não tem ruas para transporte motorizado. Os estacionamentos ficam separados e assim se forma um lugar bem seguro para se deslocar a pé ou de bicicleta e para diversas faixas etárias, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Um planejamento urbano com centros de bairros, conectados com a cidade através do transporte coletivo, foi uma solução que se pensou aqui na década de 70 e que continua atual. É uma boa referência para a gente pensar na nossa própria cidade no futuro. Até semana que vem! Até semana que vem!